Por volta agora das 4 horas da tarde dessa quinta-feira, um caminhão carregado com sucata tombou ao fazer essa rotatória no quilômetro 93 aqui da rodovia Dom Pedro I. O caminhoneiro saiu da cidade de Guarulhos e estava em direção à cidade de Piracicaba. Com ele nada aconteceu, apenas ferimentos leves. Tassila Faria para o ITV Jornal.